Por que você não vem fazer amor de vez comigo? Fazendo assim você machuca o meu coração A saudade dói demais, não consigo suportar Tudo que eu quero mais, é você pra me amar Volta, vem fazer amor comigo Eu não mereço esse castigo Eu sinto a falta de você Volta, porque eu te amo tanto Vem enxugar o meu pranto Estou chorando por você Vem enxugar o meu pranto Por que você não vem fazer amor de vez comigo? Fazendo assim você machuca o meu coração A saudade dói demais, não consigo suportar Tudo que eu quero mais, é você pra me amar Volta, vem fazer amor comigo Volta, vem fazer amor comigo Eu não mereço esse castigo Que sinto a falta de você Volta, porque eu te amo tanto Vem enxugar o meu pranto Vem enxugar o meu pranto Vem enxugar o meu pranto Estou chorando por você Estou chorando por você Estou chorando por você Por você